Presta atenção no que eu vou te contar. O interesse do Inter em Carrascal é verdadeiro. E essa negociação depende de um acerto. Eu vou te contar como o Mário Fernandes e o Moisés podem ajudar o Inter nesse reforço. Espera a vinheta e vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Eu vou te falar sobre esse interesse do Inter no Carrascal, jogador colombiano que joga lá no CSKA da Rússia. Depois que você se inscrever aqui no canal, me deixar o teu like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. Aqui é sempre muita informação sobre o Inter. Todos os dias, no fim da tarde, começo da noite, aqui, às 7h30, às 7h. Tem vídeo novo aqui no canal, sempre com oferecimento. E aquela força da KTO que nos ajuda um monte, como você que está inscrito aqui no canal. A KTO tem tudo que é esporte para você se divertir, para você apostar. Então, acessa kto.com, cria tua conta se você ainda não tem uma, usa o código MARINHO e coloca a mão em 20% de bônus já para arrancar apostando tudo e pelando o sueco, ganhando muita grana lá na KTO. Não esquece, é kto.com. E agora, bora falar do Inter. O interesse do Inter em Jorge Carrascal, o Jorge Carrascal, de 25 anos, é verdadeiro. Procede. O Inter gosta muito desse jogador, que teve seu grande destaque no River Plate da Argentina e está atuando no CSKA da Rússia. Ele tem contrato por lá até 2026. Não existe, como disse o empresário do Carrascal, a revista Colorado, uma negociação em andamento agora, hoje, nesse instante por ele. Ou até um pouquinho antes, quando ele falou isso. Porque é algo que vai acontecer ainda, vai tomar corpo, vai tomar forma, a partir do que o CSKA indicar como seus próximos objetivos. Existem negociações paralelas que podem se juntar e facilitar ao Inter a contratação desse meia atacante que seria tão importante na construção de jogadas, na atuação ali pelo centro de campo do Inter. Ele fez seis gols na última temporada, deu uma assistência, disputou mais de 30 jogos e não se enquadra naquele regramento da FIFA sobre jogadores estrangeiros de clubes de Ucrânia e Rússia porque ele estava na Rússia atuando. Então, essa modalidade de saída em contrato suspenso não abrange, nesse momento, atletas que estavam lá atuando na última temporada. Então, não é aquela coisa de ah, quero suspender meu contrato para ir embora para o Inter. Não é bem assim. Eu vou te contar agora detalhes que eu apurei sobre uma eventual saída dele e como pode-se casar as negociações do Mário Fernandes e do Moisés nesse pacote. Vou começar te contando que o Carrascal, no início desse ano, já esteve prestes a atuar no Brasil. Ele negociou com dois clubes brasileiros, com o Corinthians e com o Flamengo. Na ocasião, o CSK pediu 6 milhões de euros para liberar esse jogador. Aproximadamente aí 30 milhões de reais para mais porque o euro está sempre crescendo e sempre subindo. Não houve acordo. Ele permaneceu atuando por lá até agora. Está virando a temporada europeia e pinta mais uma chance de saída do Carrascal do CSKA. Nesse momento, o Inter surge como uma opção, uma vez que existem negociações paralelas que podem facilitar um acordo. Você sabe, eu já te disse muitas vezes aqui no canal, que o Inter não está com dinheiro sobrando. Não está com verba aí para sair pagando 6 milhões de euros por jogador, porque não tem dinheiro, não tem de onde tirar, não vendeu ninguém ainda. E quando vender, a venda já vai estar comprometida com o fluxo do Internacional. Isso é fato. Mas o Inter tem dois jogadores que estão em negociação para permanecer ou ir para o CSKA. O Mário Fernandes. Quando saiu do Inter, foi colocada uma cláusula que ele ia assinando com outro clube. O Inter precisa ser ressarcido. Esse valor está em debate. O Inter quer 2 milhões de euros. O CSKA acredita que não precisa pagar nem um milhão. Então, há uma divergência sobre o valor a ser pago por Mário Fernandes. Não há divergência com o Moisés. No contrato de empréstimo, inclusive, está encaminhada a opção de compra por um milhão e meio de euros. Somando as duas quantias, dá metade do que custa o Carrascal. É uma boa parcela para ser abatida do valor que o CSKA quer pelo jogador. Então, o Mário Fernandes e o Moisés viram argumentos de negócio. Se daqui a pouco o clube russo não quer pagar, não quer gastar, pode mandar o Carrascal ou abater uma parte do valor para liberar esse jogador para o Internacional. É nesse ponto, é nisso que o Inter se apega para daqui a pouco conseguir construir um negócio. Porque se for só, simplesmente, para e leva, o Inter não vai ter condições de contratar esse jogador. Para fechar esse vídeo, eu vou te trazer mais alguns detalhes sobre o interesse, que, repito, é real do Inter nesse jogo. Como eu já te falei algumas vezes aqui no canal, o Inter está atrás de dois jogadores de meio de campo. Um volante e um meio. Seria para completar o pacote Ender Valencia e dar mais opções para o técnico Mano Menezes. O Carrascal tem a aprovação da comissão técnica, tem a aprovação da análise e é muito bem visto no Internacional. O Inter quer muito esse jogador, resta apenas conseguir operacionalizar isso. É claro que é difícil, é claro que é complicado, porque ele é um jogador muito bem visto lá na Rússia, é um jogador caro, é um jogador jovem, então tem muitos empecilhos, porque operacionalizar a chegada não é fácil. Mas é fato que o Inter tem interesse e gostaria de contar com ele no elenco e vai tentar daqui a pouco esse mesh, esse brick para conseguir trazer o Carrascal para a Porto Alegre. Clica no vídeo que aparecer na tua tela, daqui a pouco eu volto com esse frio e com mais conteúdo aqui para você. Tchau!